Queremos um corpo ideal para a praia. Na verdade, 86% de nós não estamos felizes com o nosso corpo. Alguns querem diminuir cintura, alguns braços e outros bumbum e coxas. Os tratamentos para essas áreas críticas costumam ser demorados e caros. Até agora, foi descoberta uma nova solução que pode ser usada em casa, econômica e que funciona em apenas 15 dias para melhorar o seu corpo. Apresentamos a linha NewBud, da Dynas. É um sistema de modelagem corporal único que você pode usar em casa e combate os problemas indesejáveis do seu corpo como nunca. NewBud funciona com o poder revolucionário da nanotecnologia. As fórmulas nanoativas apresentam ingredientes naturais, incluindo cafeína, extrato de coco, proteína de soja e os óleos de chá verde, arnica montana, palma rosa e menta piperita. Essa nanotecnologia inovadora está disponível em três produtos para modelar o seu corpo. NewBud Stimulation Scrub, NewBud Reduction Serum e NewBud Lifting Cream para estimular, reduzir e firmar as áreas que deseja e criar a melhor versão do seu corpo. Em estudo recente, as pessoas se relataram não apenas a amar suas novas medidas, mas os seus novos corpos, prontos para o verão, graças ao sistema de modelagem corporal NewBud. Com o NewBud é o seu corpo. Ainda melhor, seu corpo pronto para ir à praia em qualquer época do ano e sem filtro.